O triângulo, Isa dá pormenores do namoro o jogador do Benfica, o meu pai curtia dele. Isa Oliveira já tinha revelado no programa O Triângulo, TVI, que antes de entrar no jogo tinha namorado com um jogador do Benfica. Agora, a concorrente quebrou finalmente o silêncio sobre a identidade do atleta. Não sei explicar, mas tínhamos uma cena muito boa. Só que era puto. Eles os brasileiros. Adoro, são muito família, eu gostei tanto dele, eu dava tudo por aquele gajo. E aos jogos, vibrava ainda mais, queria muito que ele jogasse. Ele marcou um golo para a Liga dos Campeões e eu delirei. Marcou contra o Bayern. Chorei. Isto foi há pouco tempo, contou a concorrente. Acabando por deixar escapar que se trata de Murato. Isa explicou ainda que só teve noção que estava com um jogador quando um fã pediu para tirar fotografia num momento em que estavam juntos num restaurante. O meu pai curtia muito dele quando eu o apresentei, antes dos anos da minha mãe, ficaram todos muito tímidos, revelou. O jogador do Benfica é de nacionalidade brasileira, tem 21 anos. A relação entre ambos durou cerca de 4 meses e terá terminado devido a uma traição por parte do jogador, segundo revelou também Isa Oliveira. Veja a nossa galeria. Veja a nossa galeria. E aí Obrigado.